Hoje amanheci lembrando da mulher que eu mais queria E em versos vou contando o que ela me fazia Não escrevo com saudade, é apenas por lembrança Da sua perversidade e os meus sonhos de criança Ela foi a criatura que depressa me esqueceu Causadora da tortura que minha alma padeceu Por capricho recusava tudo que eu lhe oferecia E a todos confessava que de mim nada queria Quando eu a procurava, quase sempre se escondia Se de amor eu lhe falava, ela nada respondia Eu confesso que sofri com seu amor indivisível Mas com isso eu aprendi, não querer o impossível Até hoje eu não entendo Por que assim ela fazia E também não compreendo Porque tanto eu lhe queria Mas na vida tudo passa E esse amor também passou Já não resta nem fumaça Do fogo que me queimou Eu crio Deus mo trube Deus adivinendê Deus eu conheci Eu adorei E contai Deus, Deus amén Deus, Deus comentado Deus, Deus, Deus спас E again Deus, Deus لو